como renovar classificados no facebook como anunciar no facebook no decorrer do vídeo uma estratégia ouro olá seja muito bem vindo no vídeo de hoje vou te mostrar três formas de como renovar classificados no marketplace do facebook e também no decorrer do vídeo vou te dar uma dica poderosa de como anunciar no facebook como ter mais visualizações do marketplace e como vender todos os dias no marketplace e quando eu falo todos os dias é todos os dias inclusivos domingos e feriados meu nome é eliz estênio trabalho no marco digital em vendas de produtos físicos e digitais eu tenho estoque físico na minha casa com ele surge em vendas todos os dias então aqui na tela do meu facebook do marketplace vou clicar aqui no marketplace e aqui vai abrir para mim a parte do marketplace onde aparece os anúncios viu por incrível que pareça vou clicar aqui novamente e vou voltar aqui por incrível que pareça estes três anúncios aqui são anúncios meus este outro anúncio é meu este aqui não este outro anúncio é meu e o abaixo não tem nenhum anúncio meu então os meus anúncios estão aparecendo aqui na primeira página na primeira busca no decorrer do vídeo vou mostrar pra vocês como fazer esse procedimento então vamos para a parte que interessa das três formas de renovar classificados já vou mostrar a primeira forma você clica aqui em vendas e se pra você aparece aqui painel do vendedor já aparece a primeira forma pra você você vai descer um pouquinho e onde está escrito aqui é para renovar se tiver algum número você basta clicar e vai aparecer todos os seus anúncios que você precisa renovar basta você ir clicando manualmente e vai fazendo procedimento para renovar a segunda forma para a renovação dos seus classificados você clica novamente em seus classificados e aqui você vai descendo a barra aqui dos seus dos seus anúncios e à medida que for aparecendo para você aqui aparece que renovar classificado você clica nos três pontinhos e clique em renovar classificado e esse classificado já foi renovado a terceira forma de renovar classificado você vai descer até o final da página isso se você tiver muito classificado vai demorar um pouco tem que ir até o último classificado aqui chegou no meu último classificado então aqui eu vou clicar do lado aqui gerenciar classificados aqui apareceu esses quadrinhos em frente a cada classificado eu vou vir nessa barrinha do lado aqui do rolamento que vou clicar nela vou segurar e vou levantar ela até no início no topo dos meus anúncios chegou aqui nessa página neste primeiro anúncio eu vou selecionar tudo aqui selecionou todos os itens e aqui eu vou clicar em ações renovar no marketplace e aqui ele vai aparecer para mim quantos classificados que tem que serão renovados aparece 17 classificados basta com um clique eu renovar todos os classificados e algumas das vezes também aparece para você aqui alguns classificados que basta você com um clique você clica isso acontece quando ela acumula muito classificados então vamos agora para a estratégia que eu disse que ia mostrar para vocês essa estratégia é uma das estratégias que eu estou aplicando já faz quatro meses e de quatro meses até hoje e todos os dias eu consigo fazer vendas mas antes eu quero falar alguma coisa para você para você que trabalha com anúncios de vendas no marketplace é muito importante você saber que o Facebook não entrega todos os seus anúncios para várias as pessoas ele entrega o mínimo para as pessoas na maioria das vezes você tem poucas visualizações então no Facebook você tem duas oportunidades de estar fazendo seus anúncios primeira forma anúncio gratuito de forma orgânica que você não precisa pagar nada e a segunda opção é impulsionar o seu anúncio e com isso você vai ter que pagar qual a diferença entre as duas o orgânico você vai gastar mais tempo e não impulsionar você vai gastar dinheiro então escolhe se você quer gastar tempo ou dinheiro se você tiver tempo e estiver por conta para fazer esse procedimento vai ser da forma que eu vou estar explicando aqui agora se você for pagar é simplesmente impulsionar e colocar os valores e você achar que deve ser perfeito e fazendo os testes então aqui vou clicar aqui na setinha do lado onde está escrito contas aqui você vê que tem uma conta minha que eu estou logado que ela chama Elias Elias e aqui abaixo onde trocar de conta eu vou clicar e vai aparecer todas as minhas contas eu tenho no total de sete contas tinha dez contas três foram bloqueadas é muito importante para você ter mais de uma conta porque o Facebook quando menos espera e bloqueia sua conta se você já sofreu com algum bloqueio aí da sua conta deixe nos comentários abaixo então aqui aparece para mim as notificações provavelmente algum cliente amando e basta eu clicando e estando respondendo todos os meus clientes mais rápido possível se demorar este cliente procura um outro anunciante então com essas dicas espero ter ajudado a você um forte abraço e até o próximo vídeo E aí E aí